Sábado de sol, sábado veio o caminhão Pra que, pra que, pra que? Pra levar a galera Pra onde? Pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha O que? Só tinha pagonha Os pagonheiros estavam feijando Querendo o que? Querendo o meu feijão Sábado de sol, sábado veio o caminhão Pra que, pra que, pra que? Pra levar a galera Pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha pagonha Os pagonheiros estavam feijando Querendo o que? Querendo o meu feijão Sábado de sol, sábado veio o caminhão Pra que, pra que, pra que? Pra levar a galera Pra levar a galera Pra levar a galera Pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Querendo o meu feijão Só tinha pagonha Os pagonheiros estavam feijando Querendo o meu feijão Sábado de sol, sábado veio o caminhão Pra que, pra que, pra que? Pra levar a galera Pra levar a galera Pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Pode ir a pagonha Os pagonheiros estão feijando Querendo o meu feijão Atenção, procura-se um velhinho chamado Paulinho Com a gente, beleza? É facinha, que vem Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você Quando eu sair por aí Fazer um programa legal Vim de semana Curtir Que tal, que tal Quando eu comecei a notar o Paulinho Que eu achei assim doido Eles te mandou por sexta-feira De, assim mais isso Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Essa música aí do segundo Você lê o maior? Não Você tá louco? É Rick Hennig, pô É Essa música é bonita, porque a Mamona tem uma nota pra gente estragar. A gente gosta de estragar as músicas. Só que a gente estragava uma alegria, né? A gente estragou uma música esse dia, tá muito legal. Olha, vamos lá. Agora é sério, vamos de sério. O cara consegue estragar a música dos Beatles, cara. Como é que pode? Puta merda, mano. Eles tão cantando e sempre joga água deles. Agora é sério. Olha que da hora, menininho. Ele tá com uma arma laser, cara. Pode, vai, tchau. Corta o microfone do Balvin, por favor. Cortou? Dá um útil, dá um útil. Corta, corta, corta. Corta o cachê dele também, chefe. Pela metade. Pela metade. Pela metade. Eu não entendia. Falava juízo de fora. Minha mãe falava que era meio retagada, meio louco. É juízo de fora, né? Minha cabeça, né? Toca logo no juízo. Toca logo no juízo. Não, moleque. Meu juízo é de fora. Toca que toca logo no juízo, cara. Não, moleque. Não, moleque. Não, moleque. Não, moleque. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Quem me olhar, leva pra cá. Não vou dormir na cidade, viu? Não, moleque. Não. Até você, Johnny. O pessoal sabe, cara. A palheta caiu. A palheta caiu... Não, moleque. A palheta caiu. A palheta caiu. Pagas até magalhau Isso caiu do seu chuchu E me mandou tubo pão Agora respira sozinha Respira sozinha E me mandou peinar Pegaram a letra? O passinho é nóis, é assim ó Não tem que aprender Quem é que não é legal A legal ser que isso é Pagas até magalhau Pagas até magalhau Isso caiu do seu chuchu O seu chuchu E me mandou tubo pão Como paraga Respira sozinha Respira sozinha E me mandou tubo pão Pegaram a letra? Bonitão! O que é isso? 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 Ele que foi eleito três vezes o melhor baixíssimo do Cláudio Carrenal, é que só tinha ele ali, na segunda ele ficou em terceiro O melhor músico da banda, o cara de banda das quatro cordas, porque tinha ele da cinco O da Silva Cista, o da Silva Cista, o da Silva Cista E ele, senhoras e senhores Ele que consegue colocar essa roupa de ciclista Ele, o nosso indiano Que faz isso com muito amor e carinho, como eu estava dizendo O nosso reluco beleza, nos locais, a Unifestor O nosso reluco beleza, nos locais, a Unifestor Quem gostou é o Vitor! Vamos tirar aquela facana, todo mundo, vamos tirar aquela facana aqui, ó Tira! 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 Tira!